Radei, Radei! Hoje eu vou contar a história de quando o Rio Ganges se manifesta e na sequência também mais uma história que se passa no Rio Ganges. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então essa primeira história é quando o Rio Ganges se manifesta e o Rio Ganges é uma deidade feminina conhecida como Gangadevi. Lá na Índia o Rio Ganges não é chamado de Ganges, é chamado de Ganga. Então certa feita é a mãe Ashoda, que é a mãe de Krishna, e Nanda Maharaj, que é o pai de Krishna. Eles e mais todos os outros habitantes lá da região de Vrindavana, de Vrajabumi, estavam todos querendo se banhar nas águas dos rios Ganges. E começaram todos a organizar uma peregrinação até o Rio Ganges. E nisso, Krishna vendo toda aquela movimentação, claro, ele já sabia o que estava acontecendo, já sabia de tudo ali. Aí ele pensou com ele mesmo. Nossa, esta terra de Vrajabumi, que era o local ali onde eles estavam, aqui todos os Tirtas, que são os locais sagrados, já estão aqui. Então é como se Vrajabumi tivesse todos os locais sagrados do planeta nela mesma. Então Krishna pensou consigo mesmo isso. Então eles não precisavam ir até o Rio Ganges, porque o Rio Ganges já era ali, já estava ali. Porque ali tudo é pleno. Então, logo que Krishna pensou isso, Gangadevi, a deidade do Rio Ganges, apareceu ali na frente de todos os Vrajavasses, que são os habitantes de Vraja, dessa terra de Vrajabumi. Aí ela apareceu montada no crocodilo dela, que é o veículo dela. E todos os Vrajavasses ficaram encantados. E nossa, o que ela está fazendo aqui? O que será que ela quer? Aí nisso, Krishna dá um ensinamento para os Vrajavasses e diz, ó meus queridos Vrajavasses, a terra de Vrajabumi já contém todos os Tirtas, que são todos os locais sagrados. Então vocês não precisam ir até o Rio Ganges. O Rio Ganges vem até vocês. E nisso, que Gangadevi se manifestou ali para eles, aí todos os Vrajavasses, incluindo os pais de Krishna, os amiguinhos de Krishna, todos foram ali se banhar no Rio Ganges. E agora, na sequência, uma outra história que também se passa no Rio Ganges, que é chamado de, como eu disse, Gangadevi, a deusa Ganga, a deusa do Rio Ganges. Então, certa vez, alguns sábios ali da região, eles iriam fazer uma cerimônia, uma cerimônia para os deuses, uma oferenda e tal, às margens do Rio Govinda, que é chamado de Govinda Kunda, porque Kunda em sânscrito significa rio. Então, os sacerdotes anunciaram essa cerimônia e todos que quisessem participar era só levar algum tipo de oferenda. E daí a notícia se espalhou rapidamente ali por Vrajabume, pela região de Vraja. E uma das conquistas com essa cerimônia seria de que as pessoas que entregassem algum tipo de oferenda, os maridos dessas pessoas iriam ter vida muito longa e iriam daí ganhar mais vacas dos deuses, dos semideuses, porque o deus é um só. E daí a notícia se espalhou e todas as sogras foram enchendo as noras de oferendas. E, ah, leva lá, leva lá para a cerimônia do Rio Govinda. E daí a irada, a parte feminina de Krishna, com as amigas delas, pegaram vários produtos lácteos, como iogurte, manteiga, manteiga clarificada, e elas iriam oferecer, então, lá para os sacerdotes para completar a cerimônia para elas também. Assim, o marido delas, de cada uma delas, teria vida longa, ganharia vacas, etc. E para chegar até o Rio Govinda, tinha que passar pelo Rio Ganges. Então, elas pegaram todas essas oferendas e foram correndo lá para as margens do Rio Ganges para poder pegar um barco e ir até o Rio Govinda. Elas chegaram lá e viram Krishna parado dentro de um barco. Aí Krishna ficou chamando elas, ah, venham, venham, venham aqui, eu levo vocês até as margens do Rio Govinda. Aí elas ficaram felizes, pegaram todos os potes delas com as oferendas, e elas estavam em várias, eram muitas jovens moças. Aí elas todas subiram no barco, e assim que elas subiram, a Dharani ficou olhando, assim, para o barco, e aí ela olhou para Krishna e falou, ó, querido barqueiro, ela sabia que era Krishna, né? Krishna não estava disfarçado como tantas outras histórias. Ela falou, ó, querido barqueiro, você é muito jovem, mas esse barco é muito velho, por que disso? Não é legal a gente manter coisas velhas e feias, isso não faz bem para a mente. Daí ela disse, tá, mas tudo bem, já que a gente já está aqui, leva a gente, por favor, lá para as margens do Rio Govinda? Aí Krishna, ok, beleza, eu levo vocês, né? Aí Krishna falava que levaria elas, mas só que ele só pegaria um barco novo se ele ganhasse algo melhor em troca, algo novo em troca. Ele não ia trocar aquele barco sem ter nada no lugar. Aí ele falou assim, eu posso abandonar esse barco velho, que barco é Taruni, desculpa, é Tarane, se vocês me derem uma Taruni, que é uma das mocinhas que estavam ali. Ou seja, ele queria trocar aquele barco por uma das mocinhas que estavam ali, né? Uma das amigas de irada, ou provavelmente irada, né? Aí as meninas falaram, você está maluco, Krishna? O único meio de você atravessar, assim, um rio, um lago, um corpo de água é através de um barco, Tarane. Eu nunca ouvi falar uma pessoa atravessar um rio com a ajuda de uma Taruni, uma jovem mocinha. Não tem como, né? Como é que uma mocinha vai ajudar os outros a atravessarem um rio enorme como esse rio Ganges aqui? Aí Krishna falou, não, não, não é impossível isso. Sabe por quê? Porque um barco faz você atravessar, né, de uma margem à outra. Agora, uma jovem mocinha, né, uma Taruni, ajuda a gente a atravessar o oceano da existência material. Ou seja, um barco, Tarane, é inferior a uma jovem mocinha, Taruni. Aí nisso, as meninas começaram a rir demais de Krishna, começaram a gargalhar, porque não estava entendendo isso que ele estava falando. Ah, não tem nada a ver isso que você está falando. Leva a gente logo para lá, por favor, a gente precisa ir para a cerimônia. Aí Krishna falou, tá bom, tá bom, vou levar vocês. Aí ele começou a remar o barco, só que ele começou a remar muito rápido. Tchá, 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 muito rápido. E daí o barco foi assim, disparou e perdeu o controle. Aí as ondas que se formavam ali perto, começaram a entrar ali no barco e as roupas ficaram todas molhadas, o cabelo, as joias, as roupas. Aí nisso veio um vento muito forte e as roupas das meninas começaram a cair, por causa que elas estavam usando, tipo aquele sari, né, que é aquela vestimenta indiana. Que ela não tem uma costura, você amarra no corpo. Aí elas ficaram muito preocupadas com isso. Aí as meninas ficaram desesperadas e começaram a reclamar todas elas juntas, né. Ai Krishna, olha só, entroga em tudo, entroga nos nossos potes de produtos láteos, a gente já perdeu a manteiga, a gente perdeu o iogurte, e agora o que a gente vai fazer? A gente está toda molhada. Aí nisso, Krishna sorri, um lindo sorriso, olha com muito amor para elas e fala, minhas queridas amigas, nenhum desses doces, nenhum desses produtos está perdido. E na verdade, tudo que eu queria era ver o corpo de vocês, num local isolado, sem ninguém. E daí, nosso querido amigo Vaio, que é o semideus do vento, com aquele vento forte, que até deixou as meninas despidas, ele realizou o meu desejo, era só isso que eu queria. Aí nisso, eles começam todos a rir, porque como vocês sabem, Krishna já sempre está pregando peças, para quem acompanha aqui essas histórias. Aí, enquanto isso, eles estavam ali, Krishna continuou guiando ali o barco direitinho, ali sobre o rio Ganges, e daí nisso a Yogamaya, que é, Yogamaya, na verdade, quando ela está encarnada aqui na Terra, ela é irmã de Krishna, e ela é uma deusa, a deusa Yogamaya. E daí, nesse momento, ela cria uma ilha ali, nesse local bem remoto, e Krishna e as gopis vão para lá, e ficam juntos, desfrutando, passando algum tempo juntos. Aí depois, eles saem de lá, e vão todos juntos, lá para a cerimônia, lá perto do rio Govinda. Então, esse é o fim da história, espero que vocês tenham gostado, agradeço muito. Hare Krishna, muito obrigada.